E aí, povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai testar a base da Nina Secrets, que é a nova base. Essa daqui, ó. A base multifuncional Daily Tint. Eu amei que chegou bem no dia que eu quase comprei. Aí, eu ia ter que comprar e falar, meu Deus, vou chorar. Porque eu recebi, gente, um press kit. Sério, preciso elogiar os press kits da Nina, porque é tudo muito útil. A Nina é uma blogueira, né, gente? Ela sabe o que faz. Ela sabe que mandar press kit que a gente não vai usar, não vale. Aí, ela manda uma maletona dessa daqui, lindíssima! Olha isso aqui. Aí, a maleta... Meu, gente, é a minha gata, que doidona. Eles mandaram a maleta, gente, com todos os lançamentos. Veio ainda essa necessaire lindíssima aqui. Mandaram também dois tons de corretivo, ó. Um batom. Vou mostrar tudo. A máscara de cílios. Iluminador. Blush. Esse novo kit aqui de esponja. Eu tô louca pra ver essa esponja. E três tons de base. Eles mandaram no tom 3, 5 e 13. A gente vai ver aqui qual que vai funcionar pra mim. Gente, olha que maleta linda. Fala sério. Queria compartilhar com vocês, porque eu achei demais, demais. Bom, a base da Elite Tint veio pra ser uma base que tem 11 benefícios em um. Então, ele diz aqui, ó, que dá acabamento semi-mate, tipo uma segunda pele. É uma fórmula leve e respirável, cobertura média construível, longa duração. Uniformiza o tom de pele, camufla olheiras e vermelhidões sem marcar linhas de expressão. Proteção. Proteção FPS 30, UVA++, proteção contra luz azul, hidratação 24 horas, controle de oleosidade, uma tecnologia nova Secrets, que tem ácido hialurônico, óleo de rosa e vitamina B5, EIF. Testado em peles oleosas, não com enogênico. Então, é uma base que vai te dar. Além daquela camuflada nas coisas que você gostaria de esconder, manchas e tudo mais, você tem uma base que tá tratando a sua pele e não danificando, né? Uma base com uma tecnologia super, super legal. E assim, gente, eu já gostei bastante da embalagem. Eu gosto de embalagens simplificadas, assim. Tá vendo? Isso aqui me lembra muito a embalagem de BB Cream. Vamos ver os tons, tá? Esse aqui que é o tom, é o tom 13. Eu acho que é o meu tom. Eu percebo que ele tem um fundo mais amarelado. Nossa, parece que, na verdade, parece que ele se fundiu com a minha pele, né? Ó, acho que ficou bem bom. Cor 5. Também acho que daria pra mim, apesar deles serem bem diferentes, eu acho que também daria. Depois que espalha, eu acho que é a 5, hein? E a 3, vamos ver. O tom 3, que eu acho que vai ficar bem clarinho. Vamos de 5, gente. O 13 vai ficar muito escuro depois que espalhar tudo. Essa é a nova esponja da Nina. Comparando ela com a primeira esponja, eu tenho a sensação de que a primeira é mais macia, tá? Ela é porosa, mas não tanto porosa. Ela tem esses dois cortes diferentes aqui. Esse menorzinho e esse aqui atrás maior. Justamente pra você encaixar nessas áreas aqui, ó. É bom até pra quando você for selar com pó. Isso aqui é muito legal. Eu gostei dessa grandona. Mas vamos botar água aqui pra ver se ela fica bem macia. Meu, depois que você coloca água, ela cresce muito. E sim, ela fica mais macia. Mas ela é uma esponja mais lisa, gente. Eu não compararia ela com a esponja da Bruna Tavares e com a da Mari Saad. Que pra mim, hoje no mercado nacional, são as melhores esponjas. Porque elas são muito gostosas. A porosidade delas é na medida. A da Nina, ela é bem macia, mas eu não conseguiria comparar, entende? Eu vou aplicar tanto com o pincel como com a esponjinha pra gente ver como vai funcionar essa base. Com as duas formas. Eu gosto de espalhar primeiro com o dedo, assim. Olha, me parece bem pigmentada, né? Pra ser um Daily Tint Cream. Esse nome me faz parecer de que ela vai ter uma cobertura bem baixa. Ou vai ser mais, tipo, um creminho com cor. Mas eu achei que ela é bem pigmentada. Vamos lá, vou espalhar com um pincelzinho, dando batidinhas. Ela tem um cheirinho muito gostoso. E de primeira, gente, você não sente que tá passando base. A textura dela é bem diferente. Eu digo assim, o sensorial dela no seu rosto é muito diferente de uma base convencional. Eu diria, assim, muito, muito confortável. Parece que você tá passando um hidratante, sabe? É muito gostoso mesmo. Bom, ela é fácil de espalhar. É uma base bem elástica. Com o pincel, eu achei a cobertura bem boa, hein? Oh my God! I love this! Eu adoro essas bases com naturalidade, mas que tem cobertura, sabe? Que se for pra você me dar um creme com cor... Eu faço meu creme com cor em casa. Eu gosto disso aqui, ó. Vou passar aqui com o pincel. Esse pincel, inclusive, é muito bom pra passar base. Porque ele não suga praticamente nada do produto. Vocês vão querer saber de quem é. É da Sigma. Bake Kabuki F89. O cheiro dessa base é o mesmo cheiro dos produtos da Nina, né? Que já é uma marca registrada dos produtos dela. Mas é um cheiro bem sutil, que não incomoda, tá? Gente, assim, eu achei linda! Muito linda! Olha, a Nina traz uma qualidade impecável pros produtos, gente. Impecável. O mercado nacional tá dando de 10. A gente tá tendo produtos que a gente não tinha há muito tempo atrás, sabe? Que pra você ter uma base com isso aqui, você tinha que pagar milhões. Trazer lá de fora. E olha a beleza dessa base. Isso aqui é uma pele, gente. Muito bonita. Uma pele hidratada. É uma pele uniforme, mas que não fica com aquela máscara. E realmente, o que eu mais gostei de primeiras impressões nessa base é que você não sente o produto. Você absolutamente não sente o produto. Nem na hora de passar e nem depois que o produto tá sentando na pele. Olha isso! Ela é muito maleável, ela é muito elástica. É uma base de puro conforto. De verdade, assim. Eu tô bem, bem feliz com isso aqui, gente. Oh, meu Deus! Eu amo testar produto bom. Agora, vamos testar a esponja dela. E vamos ver o quanto que ela suga, né? Porque assim, a esponja, naturalmente, ela já dá um acabamento mais natural. Ela tira um pouco de cobertura do produto. O fundo, gente, desse tom 5 aqui, ele é mais neutro, tá? Eu gosto mais de produto assim. E eu gostei que ele é um neutro que não me deixou muito acinzentada. Que tem umas bases neutras aí que, putz, não dá. Eu não curti muito o sensorial dessa esponjinha na minha pele. Eu gostaria que ela tivesse sido um pouquinho mais porosa. Isso aqui é uma preferência minha, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosta de esponjinha mais lisa. Tem gente que gosta mais porosa. Pra minha pele, a porosa funciona muito mais. Eu sinto que ela espalha melhor o produto. Dizem também que quanto menos porosa, menos ela suga o produto. Daí eu já não sei se é isso mesmo. Ó, de fato, a esponjinha, ela deixa um acabamento mais natural. Tá vendo? Ela deixa o acabamento uniforme. Você tem uma facilidade muito grande pra espalhar a base. Vou até passar aqui mais um pouco no meu queixo. Ó, ela tirou um pouco a vermelhidão da espinha que eu tô aqui do queixo, tá vendo? Ela deixou a minha pele uniforme. Mas com o pincel a gente tem mais cobertura, de fato. Gente, ela é tão levinha, a textura da base, que eu falei... Cara, vem pouco produto aqui. Aí eu fui ver, tem 25ml. Mas é porque o produto em si, ele é leve, sabe? Parece que não tem nada aqui dentro. Ó, gente, eu sem querer deixei cair um monte de base na mesa. Eu não vou desperdiçar. Eu vou passar uma segunda camada. Que assim, primeira camada pra mim já tá ótimo. É uma base que vai te dar uma cobertura legal com naturalidade, com conforto. Mas vamos ver. A gente quer uma cobertura maior. Vamos ver se rola construir. Gente, a base já sentou na minha pele. Ela já secou. E eu tô incrivelmente impressionada com a textura disso aqui. Sério, ela seca. Parece que eu passei um primerzinho de blur. Ela dá uma textura de blur na pele. É um sequinho bem confortável. Eu posso falar com toda certeza, sim, que é a base mais confortável que eu já testei nos últimos tempos. E com... Assim, porque ela tem um conjunto de coisas legais. Ela espalha muito bem. Ela tem uma textura levíssima. Ela te dá cobertura. Então, ah, não é aquela base natural que não vai cobrir absolutamente nada. Não, ela cobre muito bem. E ainda com muita naturalidade e conforto. E eu tô impressionada, de verdade. Eu confesso pra vocês que eu não tava muito animada pra testar essa base. Eu não sei porquê, sabe? A Daily Tint, eu acho que vai ser só mais um produto muito leve que não vai cobrir nada e tudo mais. Mas essa textura semi-matte que te dá esse... Vocês tão vendo esse daqui, ó? Isso aqui é o viço da pele. É o viço da bela pele. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. De primeiras impressões, eu tô muito feliz. E expectativas foram... Não foi alcançada. Foi frustrada. Também não foi... Você sabe, né? Que levaram minhas expectativas. Tá péssimo o meu vocabulário. Agora vamos de corretivo. Óbvio que eu vou testar o nível de cobertura dele. Mas antes de tirar isso aqui, eu vou passar ele por cima, tá? Aí depois a gente tira e passa por baixo. Eu recebi nas duas cores de... Cor 5 e cor 10. Eu achei a embalagem bem legal. É uma embalagem bem simples de corretivo. Você consegue ver a cor aqui por fora. Com as cores da Nina Secrets, tá vendo? Eu acho que pra mim, a cor 10 vai ficar melhor. Ele vai ser mais... Mais perto do meu tom. O aplicador é um aplicador jumbo, que a gente pode dizer, né? Porque é um aplicador maior. E ele tem esse negócio aqui da pontinha, tá vendo? Que a pontinha é como se fosse um dedo. Se aplicar o produto, ele sai bem... Sai bastante aqui na pontinha. Ó, ele é um corretivo mais denso, assim. Mais durinho. Passar com a esponjinha. Ó, ele ainda dá uma iluminada, tá vendo? Ele é mais... Deixa eu ver o que ele promete, né? Tô passando e nem... Ó, ele dá 12 horas de cobertura média a alta. Vai ser bom a gente testar, assim, a base por baixo. Textura Soft Matte, tecnologia Secrets. Aplicador Big Brush. Realmente, ele é um corretivo mais denso. Mas eu posso falar pra vocês? Esse aplicador aqui, eu ia gostar muito mais se ele fosse... Se o produto saísse mais no aplicador em si, não só na ponta. Que eu gosto de me lambuzar de corretivo, sabe? Ó, vou passar aqui agora. Parece que você mesmo tá usando a ponta dos dedos. Isso aqui é bom pra você fazer correções pontuais. Que você vem aqui, ó. Aí ele junta bastante produto na pontinha. Tá vendo? Eu gostei da textura dele, gente. É uma textura bem gostosa. É uma textura mais densa, como eu falei pra vocês. Aparentemente, tem uma boa cobertura. Mas a gente só vai saber se a gente tirar a base, tá? Então, isso daqui é com a Daily Tint e o corretivo. Agora, vamos só de corretivo. Vou tirar ele todo aqui. A tristeza. Meu Deus! Tá vendo como tira vermelhidão da pele? Contraste, gente. Aqui, ó. Tomei um socão. Nossa Senhora! Eu só nasci uma vez e nasce assim, né? Com essa olheira aqui. Ok, guys. Ok. A gente aceita. Vamos lá. Só o corretivo. Eu acho que esse tom tá claro pra mim. O 10 tinha que ser uma coisa um pouco mais escura. Mais do meu tom, né? Depois eu vou ver lá pra comprar. É um aplicador bem gostoso, gente. Assim, ó. Você vai esfregando, ó. Tá vendo? Você não vai tirando o produto. E dessa vez, ao invés de aplicar com a esponja, eu vou aplicar com o mesmo pincel que eu passei a base. Porque esse pincel é ótimo, gente. Eu amo usar ele pra aplicar corretivo e base. Porque ele encaixa bem bom aqui embaixo do meu olho. Ó, com o pincel. Eu achei que a cobertura ficou ótima. Olha. Mas realmente, eu queria uma cor um pouquinho mais do meu tom. Achei que ficou bem legal. A gente coloca ele aqui como uma cobertura média. Não diria alta. Alta se a gente construir, né? Vamos botar mais um pouco aqui de corretivo. E aí, por que eu não tô usando com a esponja? Porque, gente, eu não amei a esponjinha. Eu preciso usar ela mais vezes pra ver se eu vou gostar. Mas, assim, de primeiras impressões, eu não gostei muito, sabe? Muito bom, gente. Muito bom. Achei a textura dele muito gostosa. Ele não chega a ser um corretivo ultra mate, nem ultra hidratante. Ele tá ali no meio termo, que me agrada muito. Porque a gente consegue ter uma cobertura... Como que eu posso dizer pra vocês? Com um pouco mais de vício, mas sem ser hidratante demais. Que fica acumulando na pele. Você tem que ficar selando com pó durante o dia. Tirando excessos. Tá vendo? Com o pincel, até desse lado tá com base, com o pincel ficou melhor. Olha a diferença. Aqui tem corretivo e base. Aqui tem só corretivo. Duas camadas. Realmente. Vamos ver a questão do acúmulo desse corretivo. Eu ainda não selei a minha pele com pó. E, ó... Deixa eu ver aqui direitinho. Eu achei que ele acumula muito pouquinho. Isso é normal, tá, gente? Se a gente passa um corretivo e demora pra selar, ele vai acumular nas linhas. Isso aqui é natural. Mas a gente vai ver se ele acumula muito ou não. Nesse caso aqui, ele acumula normal. Eu não achei que nem foi muito, nem muito pouco. Bom, fiz aqui uma make mais básica. E olha só a textura. Eu selei com um pó só abaixo dos olhos. Eu não selei a pele. A textura que essa base deixa na minha pele é uma textura de boneca. De pele de boneca. É sequinha. É muito confortável. Eu tô muito feliz com o resultado dessa base. Vamos ver como que é a duração dela. Mas, de primeiras impressões, nós temos o selo Gabrielinho de aprovação. Nota mil. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!